Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar pra vocês sobre ventilador pulmonar mecânico. Bem rapidamente, pra quem não conhece, que ele possa entender um pouco mais sobre como funciona esse aparelho, essa instrumentação biomédica, esse equipamento médico assistencial. Lembrando que a gente tem uma classificação na RDC 02 de 2010 da Anvisa, que classifica esse tipo de equipamento como equipamento médico assistencial. Então a gente tem basicamente três tipos de aparelhos de ventilação pulmonar mecânica. Os ciclados à pressão, a volume e a tempo. Como que funciona o ciclado à pressão? O aparelho vai administrar uma mistura gasosa e vai fazer a expiração assim que a pressão pulmonar atingir o valor que foi pré-ajustado, em geral em centímetro de coluna d'água e é isso aí. Ele vai administrar a mistura, atingir a pressão e faz a exalação. No aparelho de ventilação pulmonar mecânica ciclado a volume, é um pouco diferente. Ele vai injetar um volume, dispensar um volume pro paciente e a pressão resultante no pulmão do paciente vai se decorrendo desse volume, principalmente da complacência pulmonar, que é quanto que indica quanto o pulmão vai deformar pra um dado acréscimo de pressão. O outro aparelho é o ciclado a tempo. Você ajusta no aparelho um fluxo em função do peso do paciente, normalmente paciente de menor peso, e com esse fluxo constante é ajustado o tempo inspiratório e o tempo inspiratório. Quando você multiplica o tempo inspiratório pelo fluxo, vamos ter em decorrência disso o volume que foi administrado. Eles têm vários modos de ventilação, um dos modos mais conhecidos é o modo de ventilação controlada. O modo de ventilação controlada é o seguinte, você ajusta os parâmetros que o paciente tem que receber. Então o aparelho faz todo o trabalho de mandar a mistura gasosa, o tempo inspiratório, o tempo inspiratório, relação em exeis, por aí vai. Tem outro modo, por exemplo, que é o modo assistido e controlado, onde o paciente consegue, por esforço próprio, fazer a ventilação das vias aéreas. Ele faz o esforço inspiratório, o equipamento percebe esse esforço e manda a mistura que foi pré-ajustada. Tem vários modos de ventilação, muitos mesmo, por isso que é importante estudar mais profundamente esse tipo de equipamento e manter um bom relacionamento com os profissionais de fisioterapia respiratória, enfermagem de UTI e os médicos de UTI. É importante que a gente se aproxime, entenda e entenda melhor como a gente pode contribuir com eles. Então é isso, ventilador pulmonar ciclado à pressão, ciclado a volume e ciclado a tempo. É isso aí, pessoal. Quem quiser complementar mais alguma coisa, posta no comentário, que a gente vai ampliar na discussão. Se você está gostando, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, utiliza a aba comunidade e, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. E, no mais sabor, deixa seu like, compartilha. E, no mais sabor de desí Ife Obrigado.